O meu nome é Luís José, sou da Angola Cables. Hoje tivemos um momento muito importante, silenciamos uma parceria entre a Angola Cables e a Select Services. O que aconteceu hoje? Um novo produto entrou no mercado angolano, que vai contar com o suporte tecnológico da Angola Cables e a proatividade dos homens dinâmicos da Select Services. Hoje aqui viemos apresentar o produto Alfa Cloud, que conta com o suporte da Angola Cables do ponto de vista de infraestruturas, para permitir que empresas como a Alfa Cloud possam oferecer produtos diferenciados àquele que a comunidade exigente angolana. Esse serviço vai permitir que empresas pequenas, médias e as grandes empresas possam digitalizar as suas infraestruturas, os seus processos, para garantir maior produtividade, maior performance e fazer com que o seu processo de decisão seja muito mais elevado e tenha uma qualidade de processos mais alta. Eu sou o Lisandro Chisupa, da Select Services. Hoje apresentei o Alfa Cloud. O Alfa Cloud é um serviço de computação em nuvem. Bem, o Alfa Cloud pretende hospedar e alojar websites e aplicativos angolanos. A vantagem do Alfa Cloud é que a latência, ou seja, o tempo que leva para correr um site será menor, porque os servidores estão próximos. Também tem a componente de custo. Uma coisa que custa 12 mil quanzas para hospedar lá fora, cá custará, ou seja, no Alfa Cloud custará 5 mil quanzas. Ou seja, temos aí um diferencial de aproximadamente 40% a 50% do custo. Legenda Adriana Zanotto